Na boquinha da garrafa Vai te lascar Arrume a garrafa E essa aqui eu vou fazer pra vocês verem Bota a música Vai Salve, salve gente Começando mais um vídeo para o canal Gente, o vídeo de hoje vai ser divertido Aí vai fazer um desafio Aqui O desafio vai ser como? Afunda ou não afunda? Afunda ou não afunda A gente vai colocar aqui Ela tem seis objetos E eu tenho seis objetos E cada cara vai ter uma chance de colocar Aí vai falar se vai afundar A gente tem o direito de escolher o produto Então, a gente escolhe o produto E ela fala Se a gente errar, gente Se afunda ou não afunda A gente paga o mico É assim, sem errar Então vai lá conversando Só empate Para nos arrastar Paga aí Não deu empate não? Aí mesmo Nesse caso eu vou escolher o negócio Eu vou escolher o ovo Escolher o ovo? É Afunda ou boia Pode segurar o ovo? Ele é quebrado não, hein? Não, é assim Ele boia Ela tá dizendo que boia o ovo Boia Taca café E vê se o ovo afundar não Boia Boia Fico, hein? Vai pra frente Imita uma galinha Vai com a galinha, pai Com fomo ou sem fomo? Uma galinha, uma galinha foroçada Tá bom assim? Pronto, já imitei a galinha, tá bom? Vai Eu quero Eu quero isso aqui Afunda ou boia? Boia Ah, eu coloco pra boiar Boia Afunda ou boia Tu paga o bico de novo, né? Eu não É assim Eu vou paga o bico de novo, não Só se tu errar Aí é, né? Não é não Vai, escolha Agora o ovo e dela é novo, gente É pra ela escolher um produto teu É Irmão Isso é lipitíte, amor É a minha bocha, não? Afunda ou boia É o lipitíte Afunda Será que tu escolhe só coisa que boia? Afundasse, canto Afundou com raiva Agora tá com raiva Bola Não boia não Escolhe Perfume Afunda ou boia? Boia Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora o perfume Afunda derrota Afunda derrota Boiou Boiou, gente Eu disse a você Boia Nesse caso eu não vou pagar mico nenhum Ninguém paga mico, não é? Não, vai pagar mico Só se eu errasse, né? Eu pagava, né? Só se errar Escolhe um Eu vou escolher esse lado de olho Sim O rímel Afunda ou boia? Boia Boia? Tem que boiar Ficou chato agora Ninguém paga nada Ninguém quer pagar nada, não Eu? Eu escolho agora isso aqui Vai Afunda ou boia? Boia Nem se jogar Você não afunda ainda Boia, gente Boia É ganhar de novo, né? Mas você é o quê? Só escolha uma coisa fácil Escolhe um agora É pra eu escolher? Não é não? Esse daqui Afunda ou boia? Eu quero ver se cranco não afundar agora Afunda Peraí, peraí Mas vai que boia Pode demagar se não coisa Toma, vai É tu que bota Afunda 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 Ele afunda Errou Afundou Afundou não Boiou Afundou Boiou Ele tá apagando Boiou Afundou Boiou Ele boia Ele afunda Ele boia Afundou Tá boiando, meu Pera aqui, ó Nem tocando o jantar Tá tocando, veja Tá tocando não, ó Né, tá tocando o jantar Tô tocando o negócio Então Pagou até o mico Boa lá O mico tu vai apagar Imitando Ninguém da tua família Imitando Um jumento Eu falei que ela não era pra falar da família dela Não falei? Um jumento Mas o jumento foi no jumento fazendo o que? Um jumento Um jumento fazendo o que? Rinchando É, rinchando um jumento Sabe o que é fazer jumento ou um jumento, não? Um jumento Um jumento Escolhe um jumento Aaaaaaah 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 A escova Boa ela fica Não tem que lembrar não Calma, deixa ela secar Você sabe qual é a coisa fácil? Eu assisti aquele lado e se as portiola e vim Foi fomeu Eu assisti, eu sabia que eu assistia Quer dizer que tu já viesse pra esse vídeo preparada, não foi bicha? Foi você que indicou o vídeo Eu indiquei em cima da hora esse vídeo Bora lá, escolhe um Só o que dá pra ver internet Escolhe um Esse daqui Um negócio pesadinho Segura aí? Boa ou funda? Boa Boa Boa? É que funda não Pera não, eu ia dizer a funda Eu ia dizer a funda Eu ia dizer a funda Vá Vai imitar jumento, mas não Pelo amor de Deus Não, agora Eu quero que você faça O que? Da sutiã Na boquinha da garrafa Vai te lascar Vá É pra você só na boquinha da garrafa Arrume a garrafa Pode que você quer garrafa Que garrafa grande E essa eu vou fazer pra vocês verem Bota a música Essa foi boa Essa foi boa Eu não quero mais jogar esse jogo Mais nunca Só com milasco Bora escolha Fumada ou esse baguinha aqui Esse baguinha aí Funda ou boia? Afunda Afunda não Derrota Tu tava vendo esse negócio Tu tava vendo, minha irmã Como não? Tá um volto do cão Sabia que o negócio que afunda Era pra deixar dentro? Era Isso é burrice do crango É duas burras Fazendo vídeo Vai Escolhe uma agora Eu não vou não, gente Pagar mico não Vê só a gente Como ela é inteligente Escolhe uma agora Só tem uma Ah, é? Escolhe Eu vou escolher ainda? Pega Então, vai Afunda ou boia Boia Porque esse outro é pesado Boia Porque esse aí não boia 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 Acertei Agora esse aqui, né? Bora Funda ou boia Não pega no peso, não, minha Tem que pegar no peso Você pega no peso do outro Não, mas isso aqui é especial Que é o último Eita, veidinho O veidinho foi curto Ó, dez minutos Vá Afunda ou boia Você vai ter direito De pegar outra coisa E eu pegar outra coisa também Mas a gente já serve Afunda ou boia Afunda Afunda A pomada afunda A primeira vez E mete uma macaca No zoológico Com o povo do lado de fora E você vê como é uma macaca? Já não Ah, bora E eu sei como é uma macaca Ela tá com puiga Tá com carrapato Se coçando Bora Bora Que macaca é eu? Vai A macaca foi melhor Isso é mico Isso é mico Isso é feio Tá bom Isso é o Calma aí, calma aí Essa da macaca foi boa Quando começou a ouvir Vai 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 Tá em cima dos pretos É rude Na papinha Que carreira é essa Gente, eu sou lá Estreio no canal Segue a gente Nas redes sociais Bora, bora Vamos Vamos Tu acha Por uma coisa Que eu vou por outra Para ver se é boia Vamos lá Se voar eu fuga O último desafio Isso é grifeta Foi a irmã dela Que trouxe a menina Descuidaram A doguinha Pegou a chupeta E foi chupar a chupeta Da menina Aconteceu isso aqui Vamos lá Bora Primeiro tu Afunda Ou borre o óculos Valeu o mico Agora mesmo Por exemplo Se eu acertar Tu paga o mico Se eu errar Eu pago o mico Entendeu? É eu agora Sim Isso aí, minha gente Isso afunda Óculos afundam Que eu vejo direto O povo buscando Óculos na piscina Bora Afunda Afunda Se lascou Afundou Afundado Afundou Pira para não Entrar água nele E agora? Qual é o mico? Estou preparada? Gente, ela é imitando A mim mais bonitinha Eu não sei se tu se lembra Mas eu quero que tu imite Uma cabra Chamando um filhotinho Vai Se lembra? Vai lá Mãe não Mãe não Fica sério Mãe Sim Pronto Deve ter Bora, amor Deve ter É bonitinha a tua cabra Só chamou uma velha filhote Só Boia 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 Peraí Boia Boia não Ela não Boia Aquela tapete Se ferrou de novo Bota logo aí Bota Tu faz Sabe o que? Só imita essa animagem Foi Eu quero que tu imite Maria doida Dançando Bêba Vai Eu não sei Ah não Imita o boi Dançando Isso Aí ele vira A gente Vai A cocunda Assim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi só uma brincadeira Para constragir vocês Constragir Só para distrair vocês Distrair vocês Né amor? Né? Então vocês riam um pouquinho Vocês riam aí Vem na resenha aí Mas fala sério A cabra dela não é um show Não é um show Não é uma cabra Aí Virou onda né Gente eu tenho outra voz Deixa eu fazer uma cabra aqui Mé Ainda bem eu faço Mé Essa cabra aqui Tá rouca Não tem problema Vai fala o que tem que falar Gente eu tenho outra voz Se vocês quiserem aí Eu faço um vídeo só com a voz Não porque cansa Mas em outro vídeo Eu posso falar com outra voz Que eu tenho tá? Não tem amor? Tem Chata voz Tchau gente Fiquem todos com Deus E até a próxima Se inscreve no canal aí Deixa seu like aí Rumo a 100 mil inscritos Chegando É nóis E vou